Música Hoje o Daz Aranha acordou cedinho, estamos aqui na Armação para partir para um dos pontos turísticos mais belos do Brasil, Ilha do Campeche, a Ilha da Ilha. Vambora! Música 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 Olha essa moça é um pedaço de doce, um dia desse me trouxe um beijo de bom dia, me espalhou no chão. Olha essa moça o que ela tem na mão, olha essa moça ocupa todo o espaço, eu vou catando os pedaços soltos de doçura pelo chão. A Ilha do Campeche fica a um quilômetro da Praia do Campeche e a sete quilômetros da Praia da Armação. Hoje a gente está saindo aqui da Praia da Armação, esse trecho leva em torno de 35 minutos, se der um pau do Nordeste leva uns 45, 50 minutos, mas São Pedro está do nosso lado e está tudo lindo. Lugar paradisíaco com areia branquinha, águas cristalinas para você vir com sua família, seus amigos e ser feliz. Desce de trás do morro pra luz iluminar Desceu na Ilha do Campeche No ano de 2000, a Ilha do Campeche foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela sua beleza e pela sua importância arqueológica e paisagística. Além das belezas naturais, a ilha abriga registros pré-históricos dos Carijós, os primeiros habitantes do litoral catarinense. Meu nome é Diego Albano, trabalho como monitor cultural aqui na ilha, indo para a minha oitava temporada. Estamos no sítio arqueológico do Letreiro, onde tem a maior concentração de gravuras no peste do litoral brasileiro. Aqui na Ilha do Campeche é possível encontrar símbolos, flechas, máscaras, tudo deixado por povos pré-indígenas milenares. Aqui no sítio arqueológico Letreiro, a gente pode encontrar algumas inscrições rupestres, que levam esse nome de Letreiro porque os navegadores que aqui chegavam viam as inscrições nas pedras e não reconheciam essas letras. E por isso, e muito mais, vale a visita, além da praia, nesse lugar lindo que nos leva numa viagem no tempo. Nesse local que estamos embaixo desse granito, temos três artes rupestres. Aqui, outra e outra. Essa aqui a gente vai encontrar na Pedra Perta do Sul, que demonstra onde tem um local de água doce. As trilhas aqui, da Ilha do Campeche, são de grande importância. E todas elas são acompanhadas pelos monitores do IFAM SC. Aqui, por exemplo, nós temos esses araçás maravilhosos que dão essa sombra gostosa. E também as trilhas são feitas pelo mar, com os mergulhadores acompanhando. É alucinante, a água transparente, o lugar é magnífico. Vem conhecer esse paradise. Olha essa moça é um pedaço de doce Um dia desse me trouxe um beijo de bambi Me espalhou no chão Olha essa moça o que ela tem na mão Olha essa moça ocupa todo o espaço Eu vou catando os pedaços Soltos de dozura pelo chão Tomo o cansaço, aceito o meu quinhão Ela e eu entre o céu e o mar E a lua nasce de novo Desce de trás do morro Pra nos iluminar Ela e eu entre o céu e o mar E a lua nasce de novo Desce de trás do morro Pra nos iluminar Desceu na ilha do Campeche Gostou de Lé, de Zé Peli Desceu na ilha do Campeche No mar de Zé, de Zé Peli Desceu na ilha do Campeche Gostou de Lé, de Zé Peli Desceu na ilha do Campeche No mar de Zé, de Zé Peli De Zé Peli Desceu na ilha do Campeche No mar de Zé, de Zé, de Zé Peli No mar de Zé, de Zé Peli Desceu na ilha do Campeche